Eu sinto que a atmosfera aqui é muito diferente de uma universidade brasileira. Eu me sinto numa empresa grande, mas com todos os benefícios e liberdades da academia. A primeira coisa, até o professor Caspi cita isso, é a falta de ter que lidar com tecnicalidades e burocracia. Mas você também tem a possibilidade de ser treinada na técnica e operar os equipamentos por você mesma. Eu nunca tinha visto isso antes, então aqui eu estou tendo acesso a equipamentos de escritometria, de sequenciamento dos mais avançados e diferentes tipos, de imagens, microscopias das mais diversas. E eu posso tocar nos equipamentos, eu posso treinar e eu posso me especializar também em técnicas novas que tem sido incrível.